Nosso quadro saúde com o convidado, doutor Ronaldo Silva. Doutor Ronaldo, mais um ano acabando. E como é que foi o balanço desse ano? O que você diria de 2020? Olá, Lelinha. Prazer estar aqui com você novamente. Sim, 2020, um ano bem atípico, né? Então, foi difícil, mas ao meu tempo saímos com um aprendizado. Estamos nesse desenvolvimento. Com esse aprendizado. Infelizmente, dia 20 de março, tivemos que fechar o instituto. Ficamos aí 60 dias em off total. Ao mesmo tempo, criamos o que a pandemia forçosamente fez a gente muito, né? Trabalhar com a parte online, com palestras online. Fizemos o evento, foi o que chamou-se Crop Solidário. Tivemos a compaixão de ajudar aqui a nossa casa do vovô aqui em Ribeirão Preto. Foi ótimo. Várias colaborações econômicas. Muitas palavras de afeto. E conseguimos transmitir ciência, que era o nosso projeto. Ciência, tecnologia e inovação. Porque, Lelinha, nós da odontologia, nós temos o DNA da prevenção, da biossegurança. Nós, aqui do instituto, há anos, fomos preocupados com o propé, o álcool em gel, a máscara, o gorro, o avental, a substituição de todos esses EPIs, com frequência, de pacientes com pacientes. Nós, em inúmeras salas, nós, no instituto, com muita seriedade, fazemos isso. E a odontologia, de modo geral, também. A odontologia tem isso no seu DNA. E o que a gente sempre fala, né, Lelinha? Eu tenho, como dentista, a missão de trazer saúde bucal. Mas também a missão de manter estampado no rosto de cada um o sorriso. Então, isso é uma esperança que, obviamente, eu não vou perder. Então, este ano, eu tenho que tirar disso que o sorriso continua estampado nas nossas faces. Nossa, doutor Ronaldo, fiquei emocionada com as suas palavras. E é isso aí. É buscar um ano de 2021 com paz no coração, correr atrás desse sorriso, cuidar da saúde, do equilíbrio, como você disse, né? E, se Deus quiser, que venha aí um ano cheio de coisas boas e correr atrás para sempre ter esse sorriso estampado. Lelinha, sorriso, né? É isso aí. Sorriso. Finalizamos agora o ano. Você que passou por muitas coisas juntos com a gente aqui. Estamos de portas abertas para recebê-los. Vamos para 2021 com essa gana de querer restabelecer a nossa saúde. A nossa saúde bucal e esse sorriso, né, que faz bem para a nossa alma. Lelinha, é sempre uma honra estar aqui conversando com você sobre esse aspecto, porque vários momentos de felicidades nós passamos juntos. Esse momento de aprendizado nós estamos passando juntos e, com certeza, os anos que virão, que trarão muita coisa boa, muitas coisas assim, muitas alegrias nesse crescimento, nesses anos de ontologia, com certeza quero estar também muito próximo de você e toda a sua equipe. Então, a minha equipe daqui agradece a sua equipe daí. E vamos lá. 2021, muita paz, alegria e sorriso estampado no rosto. Nossa, meu querido, é isso aí. E que venha 2021, um ano aí cheio de esperança. Que a gente possa aí ter um ano de coisas boas. Obrigada, não só pela sua presença hoje, mas por todos esses anos. Dr. Ronaldo, desde, nossa, 2010, há muitos anos, Dr. Ronaldo, juntos, uma honra e um prazer trilhar esse caminho junto com você. E que 2021 chegue e venha com coisas boas para a gente viver. Muito obrigada, novamente, pela sua presença. Os nossos agradecimentos ao Instituto Ronaldo Silva, que abre as portas para nos receber, para levar esse conteúdo tão importante para você.